Quando em minha juventude vivendo a fantasia E a certeza nos meus olhos de que tudo já sabia No aicoa se mostrava a verdade que eu não via Quando na realidade a paixão me consumia Ilusões e aventuras de um amor que desejei Por beleza e formosura um dia me enfeitei Desencontro e amargura foram tudo que encontrei Hoje volto e vou seguindo pela rua onde brinquei Meus irmãos me abraçaram quando a porta se abriu E em festa eles foram logo já chamar meus pais Feito criança no colo querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos que não esqueci jamais Outra vez nos reunimos com a mesa no quintal Sobre o ontem relembramos e falamos de amanhã Sob a sombra acolhedora dos antigos flambonhas Mesmo tendo superado muitas pedras no caminho Nesta hora percebi como é bom sentir-se em casa Hoje sou um passarinho Que pra não voar sozinho Não quer mais deixar seu ninho Nunca mais bater as asas Feito criança no colo Querendo fugir do frio Quando vê-se em casa Doubado Imagina Tchau Tchau Tchau, tchau.